Vamos trazer aqui agora as informações lá do norte da Bahia, isso mesmo, lá do norte da Bahia, da cidade de Xorroxó, mais precisamente, do distrito de Caraíbas. Alô, minha querida Caraíbas. Nossa produção recebeu alguns registros, e com esses registros, logicamente aqui, uma pracinha, um canteiro, um canteiro central, poderia ser uma pracinha, muito mato. E nesses registros, logicamente, a reivindicação dos moradores lá de Caraíbas. Veja aqui, senhores, a quantidade de indrotem, temos em Túrio, meio ao em Túrio, temos também a quantidade de mato, logicamente que isso acarreta em perturbação para os moradores aí de Caraíbas, que é município de Xorroxó, na Bahia. Sem contar que, com o mato, vem tudo o que não presta. Vem cobra, vem mocego, vem jacaré, vem tudo. Não é verdade? Então, o seguinte é isso, olha, nós temos aqui este matagal, e a reivindicação, e a reivindicação dos moradores lá de Caraíbas, justamente essa. É pedir ao prefeito do município, ao chefe do executivo, que tome as providências, e faça a limpeza deste matagal. Olha, gente, como é que está aqui, ó? Tem aqui, vocês estão vendo essa parte aqui? Você veja que sentido é essa caixa d'água? Veja a quantidade de mato que tem ali, não é? Então, vamos aí chamar a atenção aí, ó. Vamos acordar aí, gente. Vamos acordar e vamos trabalhar. Vamos acordar e vamos trabalhar. Faça como o meu assessor, não, que está levando a vida em dormir. Ok? Vamos acordar e vamos trabalhar isso aqui, ó. Não tem justificativa alguma, não. Veja bem a situação, gente. Vamos trabalhar, não é isso? O povo, é o povo, o povo pede, pede pouco. Eu não quero aqui incentivar ninguém que está pedindo para prefeito, não. Você sabia que o povo pede pouco? Ah, Gilmar, mas por que o povo pede pouco? Você nunca foi prefeito para saber? Eu vou dizer por quê. Dentro da minha linha de raciocínio, eu quero dizer que o povo pede pouco. Sabe por quê? O povo pede, olha, a limpeza deste matagal. O povo pede um carro-pipa porque não tem água. Logicamente é necessário. A água é vida, nós sabemos disso. Mas, sabe quem pede muito mais do que o povo? Sabe quem pede muito mais do que o povo? Os políticos, os políticos pedem muito mais. Sabe por quê? Mesmo pedindo em dois em dois anos, digo em dois em dois anos porque vem a eleição de deputados, governador, senador, aí é um pedido. Vote no meu deputado, vote no meu senador, vote no meu governador, no meu presidente. Aí, com dois anos, vem o pedido para a sucessão do prefeito para o seu candidato, para o seu sucessor, não é verdade? E quando se trata de pedir voto, aí, gente, voto é consciência, não é verdade? Voto é, significa pegar um aqui e colocar aqui na cadeira de gestor para gerir o dinheiro do povo. Por isso que eu digo, comparando o povo com os políticos, o povo pede bem menos. Mas pede nada, se a gente for levar em consideração o que é pedir para limpar um mato desse aqui, aí no distrito de Caraíbas, em Xorroxó. E o que é da oportunidade de um amigo ser prefeito uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, vinte vezes, não é? Então, eu acho, eu entendo assim, que o povo não pede nada comparando com o que pedem os políticos. Porque o voto é algo muito mais que sério, o voto é algo muito sério, que muda, muda, tem o poder de mudar um município, um estado e uma nação. Então, se levar em consideração, o povo não pede nada.